Opa, olá gente, boa amiga, estamos aqui por casa e tudo, vou mostrar para vocês aqui a minha motinha, como é que ela está, com os acessórios que eu acabei de colocar, agora ela está completa, ela está torna para viajar, vamos ver como ficou, é nóis, olha ela aqui, vamos dar uma olhada perto nela, olha como ela ficou top, ela recebeu aqui um painel de bolha, que ele corta o vento que vai no peito da gente, ela recebeu aqui o protetor de carenagem, ela recebeu lá embaixo, a lameira, a gente não gosta, mas eu gosto, porque não bate lama no motor por baixo, ela recebeu aqui, essa outra protetor de carenagem, E por último ela recebeu, olha só, esse bauzinho aqui, olha, da Jive, o melhor que tem na categoria, muito bacana, cabe certinho um capacete, né, quando o motorista tiver um capacete, quando for fazer alguma coisa assim fora da moto, aí bota o capacete dentro e vai tranquilo, né gente, então tá aí, olha, eu particularmente adorei o investimento, né, botei dois mil acessórios aí, e ficou top, eu adorei, então tá aí a minha XRE300 2021, do jeito da que eu vi lá no YouTube, igualzinho, do jeito, o que eu vi lá no YouTube, igualzinho, do jeito da gente, e o que eu vi lá no YouTube, igualzinho, do jeito da gente, tá aí gente, só o filé, logo logo eu vou pegar a estrada com ela, beleza, é nóis, Deus me incomoda de tudo, vamos pra cima,